Esse centro de lazer, me parece, é um projeto muito antigo. O senhor tem referências aí para dar para nós? Que dinheiro é esse? Quanto custou? E o que está sendo previsto para lá? É uma emenda antiga, já vai para quase cinco anos. Essa emenda de R$ 195 mil, com uma contrapartida de R$ 4 mil da parte da Prefeitura. E já alguma parte das coisas que foram compradas com essas emendas, o placar, mesa de pingue-pongue, tatames, isso já chegou alguns meses atrás e nós noticiamos. São seis meses atrás, né? E agora está chegando a outra parte, que são aqueles brinquedos, playgrounds, que estão sendo colocados lá, e a academia ao ar livre. Então, nós vamos reabrir aquele parque. É uma alegria para nós, porque as crianças adoram aquele espaço, os pais levam as crianças sempre ali nos feriados, nos dias de folga, para brincar ali ao lado do ginásio de esportes. Também vamos reabrir e colocar sob a responsabilidade da população também o campo de malha, né? E muita gente tem pedido que quer revitalizar o campo de malha, aquele espaço bacana para... Normalmente eu vejo lá o pessoal da terceira idade, né? Então a gente quer que realmente seja motivada as pessoas para se divertirem, para brincar, seja o pessoal no campo de malha, seja nos brinquedos, seja aqueles que vão se exercitar também ali na academia ao ar livre. Então é uma emenda de quase cinco anos. É bom que a população veja, né? Quase cinco anos foi autorizada essa emenda de 195 mil, e agora que está sendo concluída. É muito lento, né? O processo burocrático. Ela foi ainda feita e enviada para cá, na época ainda de Valdemar Costa Neto, né? Estão quase cinco anos agora. Há 25 anos o Jornal Ouvidor está aqui, contando a nossa história.